Ok, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Guia do Fallout 4, esse é o vídeo 12. Eu vou mostrar muita coisa legal nesse vídeo aqui, mas vamos primeiro dar uma dica importante aqui. Você lembra que eu já ensinei a deixar todos os itens aí na oficina, né? Para você ter os materiais. Uma vez que você está dentro da área da oficina, se você apertar V, ou deixa eu ver aqui, aqui, oficina, ok, deixa eu dar um ESC aqui, peraí. Aí aparece, tá vendo? Segura e V para abrir o menu da oficina, V, ok. Para que isso? Tá vendo essa área lá fora verde? É a área que você pode construir aqui. Fora dessa área você não pode construir. Tá vendo que legal? Você tem uma boa área para construir aqui. Fora isso, você pode desmontar as coisas e colocar em outro lugar, enfim. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, mobílias, tá? Você pode fazer estruturas, mobília, decoração, energia, defesa, recursos, lojas, você pode montar uma loja. Então, mobília. É bom a gente montar uma cama aqui no início do jogo, para a gente poder dormir, porque dá mais XP quando você está descansado. Então, aí você tem vários tipos de cama, até saco de dormir. E aí, dependendo do local que você está, você pode colocar ou não, tá vendo? Eu posso colocar a cama lá de fora, mas não fica legal, né? Botar aqui dentro, aí você vai vindo. Vou colocar a cama, a cama não, vou botar aqui um saco de dormir, vai. Um saco de dormir. Aqui, mais ou menos. Tá bom. Você aperta aqui o botão esquerdo, você gira, tá vendo? O botão direito, você gira para o outro lado. Interessante, tá vendo? Ok. E construir. Pronto, construir. Ganhei XP, tá vendo aí? Vou dar, assim você constrói as coisas para o seu refúgio, sua guarnição. E aí você pode dormir, ó. Vou dormir umas... Já são seis da manhã. Vou dormir umas quatro horas. Vamos ver se descansa um pouco. É bom dormir umas oito, né? Salvando você está bem descansado, tá vendo, ó. Aí ajuda a ganhar mais XP. Quando você está bem descansado. Fiz uma cama. Fica uma dica importante aí. Bom, agora vamos pegar lá mais um reator de fusão e a Power Armor. A armadura potente. Vamos lá. Você vai abrir o mapa aqui. Se você não veio para... Não está aqui em Red Rocket, venha, tá? Usa Fast Travel para cá. E aonde nós temos que ir está mais ou menos por aí. Você pode clicar e colocar um destino ali personalizado. Mais ou menos aqui em cima. Tem um lago aqui. Mais ou menos nós vamos beirando o rio aqui até lá, ok? E é para lá que a gente vai, tá? Você pode dar um zoom aqui. É mais ou menos para cá. Isso. E vamos nessa. Vamos embora. Aparece a bússola ali embaixo, tá vendo, ó. O destino personalizado. E vamos que vamos. Bom, chegando aqui mais ou menos onde eu disse. Você vai chegar no aterro sanitário para robôs. Como vocês viram aparecer aí. Tá? Que fica mais ou menos aqui onde eu marquei mesmo. Tá vendo? Aterro sanitário para robôs. Aqui no aterro sanitário para robôs. Você entra dentro dessa casa aqui, ó. Vai ter uma coisa muito legal além dos outros itens, ó. Tunagem. Ler. Ó. Desbloqueia permanentemente uma nova pintura personalizada para sua armadura potente. Olha que legal. Pode ser que pinturas diferentes deem atributos diferentes para as armaduras. Olha isso. Aí você coleciona pinturas para as armaduras. Muito legal. Muito legal. Então é isso aí. Aí você faz o restante do loot aqui. Sempre tem coisas interessantes. Tem a bancada de armas até aqui. Ó. Placa de circuito. Qualidade militar. Isso é importante para fazer armas avançadas e itens tecnológicos avançados. Steam pack, rádio away, água purificada que dá bastante vida. Muito bom. Tudo aqui, tá? Peguem tudo. Principalmente a revista de tunagem para pintura personalizada. Saindo aqui, tá? Tinha uma bateria também embaixo da mesa. Pega a bateria, tá? Saindo aqui, ó. Você tem esse veículo desabilitado, né? E aqui, ó. Você tem um reator de fusão. Mais um reator de fusão para a sua armadura. Então já o segundo reator de fusão. E placa de circuito, qualidade militar. Mais uma placa de circuito. Ok? Mas o mais legal aqui, tá aqui, ó. Presta atenção. Olha só. Olha aqui. O Fat Man. Olha que legal. Essa arma é foda. Ela é uma ogiva nuclear. É uma ogiva. É uma mini ogiva nuclear. O Fat Boy. Muito legal, hein? É Fat Man, Fat Boy. Você pega. Puta. Olha isso, ó. Vamos lá. Armas. Fat Man. 468 de dano. Muito louco, hein? Muito louco mesmo. Vou inspecionar aqui. Olha isso, ó. Olha lá. A mini ogiva nuclear ali. Mini ogiva nuclear. 468 de dano. Dá um estrago danado. É uma arma única no jogo. Muito bom, hein? E você pega logo no início aí. É claro. Você vai precisar depois de mais munição para ela. Mas isso aqui é o último recurso mesmo. O seu ult, né? O seu ultimate. Muito bom. E está aqui. E está aqui. Que nem eu falei, ó. Espera aí. Está aqui, ó. No aterro sanitário para robôs. Ok? Feito isso, olha só onde a gente vai agora. Presta atenção. Na direção daquela torre ali. Está vendo? Só ir na direção daquela torre. Você vai vindo. Pode ter um servo ali enchendo o saco. Está lá. Olha lá a sua armadura. Só a Power Armor. Opa. Está vivo ainda, servo? Morre. Vamos lá. Está vendo? Só a Power Armor aqui. Olha que legal. Muito bom, hein? Muito bom. Você vem aqui. Entra nela. Você já está com o reator de fusão. Nós pegamos dois, né? O primeiro reator de fusão eu ensino no outro vídeo aqui da série. Eu já ensinei. E entra na armadura. Pronto. Olha lá. Muito maneiro, hein? Muito maneiro mesmo. Muito bom. Aí com o criogenizador, né? E essa armadura. Fudeu. Pronto. O criogenizador e essa armadura. Não tem para ninguém. Tá? Só que importante. Aqui do meu lado. Olha só. Aqui, ó. Bem aqui do meu lado. Está vendo aqui onde eu estou apontando? É o medidor de energia dela. Quanto mais você usa, mais energia você gasta com ela. Então, não usem à toa. Voltem usando o quick travel para que a parada de caminhoneiros, para não gastar a energia dela. Isso é muito importante. Chegando aqui em Red Rocket, você vem aqui. Eu já mostrei isso em outro vídeo, mas vou mostrar para quem não viu ainda. Ok? Você sai da armadura aí, apertando a tecla E. Mantendo apertada a tecla E. Ok. Aí você vai na criação de itens aqui. Tá? Você vê que ela não está danificada em nada. Não preciso reparar. Já mostrei isso em outro vídeo como repara. Está aí no guia. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. É modificar. Vamos modificar ela aí. Vamos começar pelo torso. Está vendo? Pintura chamas estilo tunagem. Que é aquela pintura personalizada que eu peguei nesse vídeo. Então, vou modificar. Vamos lá. Clico aqui. Fazer. Legal, hein? Vamos lá. Braço direito. Chamas estilo tunagem. Vou pintando aqui. Capacete. Peraí. Capacete foi? Não sei. A perna aqui. Vamos lá. A outra perna aqui. Ok. Pronto, olha que legal. Está pintada aí. A sua Power Armor. Muito bom, hein? Olha lá. Peraí. Peraí. Olha que maneiro. Com a pintura personalizada de chamas. Muito bom. Muito bom mesmo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do Guia. Bastante coisa nesse vídeo maneiro para vocês. Deixem comentários. Assinem o canal se não for inscrito. O que mais vocês gostariam de ver no Guia? Vão colocando aí. O que vocês estão achando do jogo? O que vocês estão achando do Guia? Se inscrevam se não for inscrito. Não esqueçam de comentar. Tio Louco Marcelo agradecendo e se despedindo. Valeu mesmo, galera. Beijo a todos e que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo e valeu.